Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. 15 pessoas. Esse é o número de friburguenses que perderam a vida entre sexta-feira e esta segunda para a Covid-19. A Prefeitura divulgou nesta segunda-feira o mais recente balanço, que eleva para 376 o número de vítimas fatais no município. Além disso, 12.400 casos já foram confirmados. 44 casos seguem em investigação, 40 estão internados e 4 óbitos seguem sob suspeita. 5.828 pacientes já se recuperaram da doença na cidade e 11.899 casos foram descartados. Dos mais de 24 mil exames realizados, 50,93% tiveram como resultado positivo. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. O que é o nosso site novas?